Olha, vamos corrigir a atividade que nós deixamos semana passada sobre a questão das construções do gráfico, né? Os gráficos em relação à posição em função do tempo e os gráficos da velocidade em função do tempo, né? Esses foram quatro exemplos que eu deixei para vocês, todo mundo tentou fazer e fez direitinho, tá? Então, a primeira coisa que a gente faz é essa tabelinha, onde a gente coloca o tempo de zero até quatro, tá? Colocamos a função horário, que é S igual a 2 mais 3T e substituímos valores. Quando a gente substitui no lugar do T, o zero vai ficar 3 vezes zero, é zero. Aí, 2 mais zero, deu 2, então, o ponto é zero e 2. O segundo, quando a gente substitui por 1, S é igual a 2 mais 3 vezes 1, 3, mais 2, 5. Então, o ponto é 1 e o resultado, que é 5, tá? O segundo ponto, o terceiro ponto, que é 2, a gente vai substituir S, né? É igual a 2 mais 3 vezes 2. 3 vezes 2 é 6. 6 mais 2, 8. Então, o ponto vai ser o quê? O 2 e o resultado, que é o 8. Próximo ponto, nós temos 3, né? Então, vamos substituir, no lugar do T, vamos substituir por 3. 2 mais 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 mais 2, nós temos 11. Então, o ponto é o quê? 3 e o 11. E o último, que é a substituição por 4, nós vamos ter o quê? S igual a 2 mais 3 vezes 4. 3 vezes 4, 12. 12 mais 2, nós temos 14. Então, o ponto vai ser o quê? 4 e 14. Pronto, substituímos os valores. Então, aqui a gente vai fazer o quê? Uma reta vertical e uma reta horizontal, né? A horizontal, nós vamos botar os tempos, que variam de 0 até 4. 0, 1, 2, 3, 4. E aqui nós vamos colocar as posições que a gente encontrou, que é 2, 5, 8, 11, 14. Então, aqui começou por 0, qual é o próximo? É o 2, depois do 2, é o 5, depois do 5, o 8, depois do 8, o 11, depois do 11, o 14. Então, fizemos aqui. Agora, vamos juntar os pontos. Quando o tempo for 0, tá bem aqui. Tempo 0, o primeiro ponto vai ser 2. Então, saiba de bem daqui o 2, ok? O segundo ponto é do 1 com o 5. Então, vamos lá. 1 com o 5. Aqui. O terceiro ponto é o 2 com o 8. Vamos lá. 2 com o 8. Aqui. E o quarto ponto, nós temos 3 com o 11. 3 com o 11, bem aqui. 3 com o 11. Aqui, tá? E aí, nós temos o quê? O 4 com o 14, ok? Vamos lá. 4. 4 com o 14, tá bem aqui. Vou botar bem por aqui que não vai dar certo. Pra ficar o quê? Aí, depois é só fazer o quê? A junção dos gráficos, né? Como a velocidade aqui é positiva, o gráfico é crescente. O próximo gráfico, né? Isso a gente vê que a velocidade é negativa. Então, vai ser decrescente. Então, aqui os valores nós substituímos. A função é S igual a 10 menos 2T. Substituímos os valores de 0 até 4. Vamos colocar na fórmula. S é igual a 10 menos... Coloquei o 0. 2 vezes 0 é 0. 10 menos 0 é 10. Aqui tá errado, viu? Aqui é 0 e 10. Depois, S é igual a 10 menos... 2 vezes 1, 2. 10 menos 2 deu 8. Então, o ponto é 1 e 8. O próximo, 2. O S é igual a 10 menos 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4, né? 10 menos 4, eu tenho 6. Então, o ponto é 2 e 6. O próximo, 3. Vamos substituir. Essa é igual a 10 menos 2 vezes 3. 2 vezes 3 são 6. 6. 10 menos 6, eu tenho 4. Então, o ponto é o quê? 3 e 4. Aqui, quando for substituir no lugar do T pelo 4. 10 menos 2 vezes 4. 2 vezes 4, 8. 10 menos 8, eu vou ter o quê? 2 e o ponto é o quê? 4 e 2. Então, e agora a gente faz a questão do gráfico, né? Horizonte, vertical e a horizontal. Vamos lá. Aqui nós temos o tempo em segundos e aqui nós temos a posição em metros. Aqui os tempos é o quê? Varia de 0 até 4. Então, aqui é 0. 1, 2, 3 e 4, né? E agora, vamos colocar as posições. Quais são as posições? 10, 8, 6, 4 e 2. Então, vamos começar de cima para baixo, tá? Porque o número maior vai lá. 10. Depois do 10, 8. Depois do 8, 6. Depois do 6, 4. E depois do 4, o 2. Pronto. Vim de lá para cá, porque não dá para botar 10 e subir. Aí, agora é só substituir. É o 0 com o 10. O 0 aqui e o 10 bem aqui. Então, o primeiro ponto é bem aqui. Depois, é o 1 com o 8. Então, bora lá. 1 com o 8. Depois, 2 com o 6. 2 com o 6. Depois, nós temos o 3 com o 4. 3 e o 4. 4 aqui. E depois, nós temos o 4, né? Isso lá aqui. O 4 com o 2. Então, vamos lá. 4 com o 2. Deu certinho? Aí, a gente faz a junção dos pontos. Não vai dar muito bem os pontos, mas pelo menos dá para entender que ele é um gráfico decrescente. Porque ele está o quê? Velocidade negativa. Então, o gráfico é decrescente. Ou seja, os valores vão baixando. E aí, o gráfico, né? Terceira questão, a gente vai construir o gráfico da velocidade em função do tempo. Então, esse é um gráfico mais fácil. Primeiro, eu estou aqui com a fórmula. S igual a 5 mais 4t. A velocidade sempre fica em conjunto com o tempo, o tzinho. Então, a velocidade aqui é o quê? 4 metros por segundo. Aqui a gente já sabe que é 4. E aqui, nessa outra fórmula, letra B, a fórmula é 10 menos 2t. A velocidade, ela vai ser o quê? O valor que está próximo do t, a velocidade vai ser menos 2 metros por segundo. Aqui é um valor positivo e aqui é um valor negativo. Então, vamos construir os gráficos. O primeiro gráfico, eu vou fazer lá, horizontal, melhor, vertical e horizontal. Esse gráfico aqui não tem cálculo, né? A gente não precisa fazer, é apenas identificar o valor da velocidade no gráfico. Aqui eu vou ter tempo em segundos e aqui eu não vou ter mais posição, porque o gráfico fala da velocidade. Então, aqui vai ser velocidade, que é metros por segundo. Qual é o valor da velocidade? 4. A junção aqui dos dois gráficos é ponto zero, aí volta 1, 2, 3, 4. Então, o ponto 4 é bem aqui. Pronto. Como eu sei que o movimento uniforme é o movimento que a velocidade é constante, pronto. Esse é o gráfico do movimento uniforme em relação à velocidade em função do tempo, ok? Velocidade 4, coloquei 4. E aqui a gente já tinha tirado que é 2, aqui do mesmo jeito, a gente faz o gráfico. Vamos lá? Gráfico assim bonitinho, vamos, vamos. Ó, vertical. Vou botar a horizontal mais em cima um pouquinho. Horizontal. Aqui eu vou ter o quê? O tempo dado em segundos e aqui eu vou ter o quê? A velocidade dada em metros por segundo. Aí, aqui vai ser o valor menos 2. Eu botei o quê? Vai ficar mais fácil. Aqui vai ficar zero. E aqui eu vou botar o valor de menos 2, porque o gráfico estava errado, ó. Menos 2. E aí eu faço o gráfico, pronto. Passo um traço, pronto. O movimento é uniforme, a velocidade também é constante durante o trajeto inteiro. Então, ó, velocidade positiva fica acima no eixo das, do eixo vertical, ele fica em cima. E se a velocidade for negativa, a velocidade fica embaixo. Pronto, esse é os nossos cálculos do movimento uniforme. Nós trabalhamos com a posição em função do tempo, tá aqui, construímos. Quando a posição é positiva, é crescente. Quando a posição é negativa, é decrescente. E aqui, a velocidade em função do tempo, tá certo? Tá certo?